Vem-me esta rapariguinha daqui para fora. Ai, não preciso que ninguém me leve a lado nenhum, obrigada. Não, mas eu faço questão. Eu faço questão que o Rafael se certifique que tu sais mesmo daqui. Andámos a falar com praticamente todos os pescadores desta zona e houve dois que viram o Ramiro com o rapaz. O filho do Ramiro desapareceu no mar. Nunca encontraram um corpo. Eu sabia que o senhor Jesus das Sagas um dia te ia devolver. Voltaste a mim. Eu não estou a fazer aquilo que queres. Mas, bem, depressa. E então? Sim, depressa demais. Como é que conseguiste fazer isso com tanta rapidez? Olha, tens falado com a Carlota? Estou farta de ligar. Ela está sempre com o telefone desligado. Eu ainda não falei com o Duarte, sou com o André. Se for mesmo o Duarte, eu trago contigo. Eu vou contigo. Não, é melhor ficarem aqui todos. Desculpa, o Duarte não me consegue. Não me traias. Vai, levou-me à associação para eu brincar com os meus amigos. O que é que foi que queres? Eu só quero perceber o que é que se está a passar. Se está a passar nada. É o volante. Precisamos de falar. Então a Alice se mordeu mesmo, Luís. Parecia desconfiada da nossa aproximação repentina, mas eu dei a volta. Chama-me à ambulância. Ele vai morrer, hein? Se não chamares de uma ambulância, ele morre. Sim. Vai dar alguma coisa que me queiras contar? Eu apanhei a Alice aqui dentro. Não me detestas. A polícia veio cá para eu falar com o Romano sobre a Marta do Fernando. Sim, sou a mãe do Duarte. Porquê? O quê? O quê? O quê? O que é que se passa? Desculpa. Estou a falar de segredos. Estou a falar de mentiras. Se há alguma coisa que a mãe me quer perguntar, pergunte-me, por favor.